E foi lançado nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal o livro Nos Bastidores do STF. O livro Nos Bastidores do STF é uma obra da doutora em Direito Patrícia Perrone Campos Melo. Ela conta que o objetivo é falar de uma forma leve sobre a rotina do STF e como as decisões dos ministros impactam na sociedade. O livro é um esforço para tentar traduzir, não apenas para quem é advogado, mas também para quem não é advogado e se submete à Constituição como todos nós nos submetemos, quais são os aspectos que efetivamente interferem no processo de decisão dos ministros. Por que que às vezes o texto parece tão claro e a interpretação que se atribui ao texto, pelo menos não é a mais óbvia, aquela que se imaginava. Quais são os outros elementos que interferem no processo de decisão e aí não vai nenhum juízo de valor. A obra foi orientada pelo ministro da Suprema Corte, Roberto Barroso. Para ele, o livro é uma boa opção para as pessoas entenderem como os ministros interpretam a Constituição Federal. Para muitos problemas jurídicos não existem soluções pré-prontas no direito. O direito fornece um início de solução, mas não fornece a solução completa. Se a solução não está pronta na norma, o juiz tem que buscá-la em outro lugar. Esse livro discute um pouco isso. Onde é que o juiz vai buscar as soluções dos problemas quando elas não estão prontas na norma? Onde é que o juiz vai buscar as soluções? Onde é que a seleçãoیا a solução? Obrigado.